oi gente estamos começando mais um vídeo e esse vídeo vai ser um vídeo da louca do riakuen gente eu pensei de fazer um formato um pouco diferente porque eu já comprei as coisas né e tô usando aqui em casa é porque eu tava precisando né então eu não vou mostrar as coisas igual eu mostrava nos outros vídeos da louca do riakuen assim que eu comprei com etiqueta tudo eu vou mostrar as coisas já aqui em casa já no uso então eu acho também que vai ser bem interessante né para vocês verem na prática para que aquele objeto serve então se você gosta do vídeo da louca do riakuen vocês pediram muito para que eu gravasse as coisas que eu comprei no riakuen então já deixa seu like que ajuda muito 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 mesmo no engajamento aqui do canal por favor não sai desse vídeo sem deixar o like veja aqui também se você tá inscrito né se você não tiver por favor vai se inscreve compartilha com as pessoas para que mais pessoas conheçam nosso canal e segue a gente lá no insta tá aparecendo aqui a rubanaveraldo que a gente tá por lá todos os dias em tempo real então hoje eu vou fazer a louca do riakuen na minha cozinha bom começando aqui pela cozinha é um item que eu adquiri no riakuen esse daqui foi na daissou foi esse porta detergente aqui na verdade ele pode ser porta sabonete né você pode colocar o que você quiser mas eu comprei para colocar detergente que eu acho muito mais prático usar o detergente dessa forma antigamente eu já usava um eu achei muito lindo esse verde eu achei que super combinou aqui na cozinha eu achei que ficou bem bonito o próximo item foi essa bucha aqui essa bucha ela é para lavar nossas garrafinhas térmicas né a gente tem várias então ela é bem comprida essa daqui eu comprei na no seria tá ela é bem comprida porque a gente tem a garrafa de água que ela é grande ela tem o cabo bem comprido é uma buchinha simples mas ela é super útil e lava né as garrafas e é o que a gente precisa então tá tudo certo próximo item que eu vou mostrar para vocês aqui da minha cozinha são as minhas canecas até eu acabei de lavar porque a gente tomou café da amanhã agora pouco essa daqui é do sal e essa daqui é a minha e eu amei essas canecas eu achei elas super lindas tem uma verde também que é bem bonita mas quando eu fui comprar não tinha verde senão ao invés dessa marrom eu tinha pegou a verde mas não tinha esse azul aqui eu achei super bonito olha gente que bonita pintura dele parece uma pedra assim não sei e ela é bem bem grande né quem me acompanha sabe que eu gosto de beber café assim tipo em balde então ela é bem grande olha só ela é o tamanho da mão cada uma custou reacuém e eu também comprei lá na daissô outro item que eu comprei no reacuém esse foi no seria foi as esses pratinhos aqui ó eu comprei do verde e comprei do branco já mostro o branco para vocês eu achei ele muito lindo ele é um verde musgo ó aqui na câmera ele até brilha um pouquinho mas olhando assim fora da câmera ele não é muito brilhoso não eu achei lindo esse pratinho de sobremesa ele é um verde musgo achei maravilhoso maravilhoso e vou mostrar para vocês o branco que tá aqui embaixo inclusive eu vou até guardar esse e olha galera essa louca do reacuém vai ser um vídeo caseirão assim ó mostrando as coisas já na sendo usadas tá então esse daqui é o branquinho e aí depois eu voltei para pegar mais eu tinha pego não seria lá em Nagoya depois eu achei dele aqui em Cannes só que eu não achei mais do branco eu queria três do verde três do branco né e não achei mais mas olha o branquinho que lindo também eu achei muito lindo esse detalhe é um pratinho de sobremesa simplesinho a gente usa para tomar café da manhã também e já aproveitando vou mostrar para vocês que eu comprei esse daqui ó é um suportezinho para pratos olha só dá para ver não suportezinho para pratos e ele é bem resistente ele é emborrachado aqui embaixo deixa eu colocar aqui para mostrar olha só ele é emborrachado aqui embaixo e ele é bem firme vou até tirar o prato aqui para vocês verem para vocês verem as divisórias olha ele é assim e aí eu peguei ele na daissou eu acho acho que foi na daissou mesmo e eu achei ele muito muito bom porque a gente não tem armário lá na parte de cima né quem assistiu o tour pelo apartamento viu então a gente tem que guardar as nossas louças aqui embaixo também e esse daqui serviu porque eu tava guardando o pratinho ali no canto e não tava cabendo o pratão com o pratinho sabe não tava ficando legal então esse daqui eu peguei na daissou ele é muito resistente ele tem essa borrachinha então ele não escorrega ó e tá sendo muito útil para o que eu preciso aqui que era guardar os meus pratinhos bom vamos continuar é o próximo item que eu peguei na no hiakuen foram essas estantezinhas aqui como o armário é muito muito alto né a gente precisa criar essas estantes para poder ter andar e guardar as coisas né porque senão a gente não consegue empilhar e acaba perdendo espaço então peguei essas estantezinhas olha eu peguei várias ali tem mais para lá tem mais onde tá guardado mantimento tudo na daissou tá cada estante dessa custou hiakuen e ela não é muito pequena olha só o comprimento dela ela dá mais ou menos dois palmos e aqui ela vai dar um palmo e meio assim e também peguei lá na daissou esse negocinho aqui ó que ele é tipo um antiderrapante porque como eu sabia que eu queria guardar as louças eu falei vai ser melhor né colocar essa proteção aqui esse daqui ele é vendido em rolo eu também peguei no hiakuen acho que foi na daissou também e ele é um rolo tá não vou saber precisar agora quantos metros ele vem mas ele é um rolinho aí o issal cortou certinho do tamanho aqui da estante então tanto a estante quanto esse daqui ele é do hiakuen no seria a gente também pegou os nossos copos teve algum vlog que eu até mostrei né eu tava lá no seria quando eu comprei o copo eu achei esse copo muito lindo eu achei o modelo dele muito bonito ele é abaulado embaixo e ele fica mais mais fino em cima nossa eu achei muito lindo assim de cara quando eu olhei ele eu gostei eu até fiz um comentário é que eu gosto mais das louças do seria do que da daissou sabe eu acho as louças do seria mais bonitas assim mais requintadas tem uns designs que me agrada mais então até fiz esse comentário no insta um dia eu tava fazendo um store por lá e eu adorei esse copo uma coisa que eu achei desvantagem é que como ele tem a boca um pouquinho mais é estreita fica um pouquinho difícil de você enfiar a mão para lavar sabe então mesmo eu eu tenho os dedos fininho a mão fininha e mesmo assim fica um pouquinho apertado então talvez se você tiver a mão um pouquinho maior talvez fica difícil você lavar esse copo mas aí você pode usar o auxílio daquela bucha de lavar garrafas né eu adorei o copo aí a gente guarda aqui assim ó e aqui a gente guarda aquelas canecas que eu mostrei que tá ali em cima secando bom esse daqui também é do hiakuen esse prato eu comprei na daissou mas eu até comentei né que eu não gostei muito do formato dele porque é muito difícil aqui no japão achar prato grande gente muito muito difícil e eu achei esse daqui ele é bem grande bem grande só que olha ele é um semi fundo assim sabe ele não é nem ras nem fundo na verdade eu não gostei muito do modelo dele mas foi o que eu achei por isso eu comprei só dois comprei esses dois aqui que é o que a gente está usando e esses dois aqui eu já tinha comprado antes também na daissou ele não é de louça ele é de melamina eu tinha comprado só para um quebra galho né quando a gente estava lá naquele apartamento provisório e agora eu deixei ele aqui porque às vezes eu preciso congelar alguma coisa e eu coloco nele e passo o rapo né o papel filme e aí eu uso ele para isso a gente praticamente não come nele ou às vezes eu corto alguma alguma salada alguma coisa eu coloco nele enquanto eu tô cozinhando para auxiliar então eu tô usando ele para isso e aqui atrás eu comprei essas duas esses dois bom né eu falo cumbuca mas o povo chique hoje em dia fala bom eu comprei essas duas cumbuquinhas que eu achei uma gracinha para a gente tomar misoshiro mas também aqui a gente às vezes eu faço alguma salada para comer coloco nela quem me acompanha no instagram vê né que eu coloco meu iogurte com as minhas granolas e como nela eu achei muito muito lindo eu gostei também desse dizer ó é que tá dizendo simplesmente o melhor na mente então gostei bastante dela achei ela muito linda e ela é muito útil eu tô tentando lembrar se eu peguei na daissou não seria mas eu não tô conseguindo lembrar gente sério nossa eu não tô conseguindo lembrar porque eu comprei ela quando a gente ainda tava lá no apartamento provisório eu não tô conseguindo lembrar onde que eu peguei só sei que eu achei ela muito bonita outra coisa que eu peguei no reacuém foi essa faca só essa essas duas aqui eu comprei num kit que veio faca tesoura e não foi no reacuém mas foi um kit que veio junto então também compensou essa daqui eu peguei no seria ela é bem pequenininha eu peguei para cortar verduras né porque esses buraquinhos aqui ele é próprio para cortar verdura e ela é muito muito boa e até o sal perguntou ele falou nossa você pegou essa faca no reacuém eu falei eu peguei ela custou só reacuém mesmo não custou mais não eu também adorei essa faca e eu peguei no seria aí acho tão prático esse negócio aqui de guarda faca que tem nos armários do japão e último item que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo é esse porta toalha eu também peguei no seria olha ele é assim ó então você coloca ele aqui aí ele tem um formato de nuvem e você enfia a toalha dentro dele assim ó só que gente não quando eu comprei ele eu só tinha visto ele não tinha visto outros modelos eu precisava de alguma coisa para colocar a toalha porque esses armários aqui ele não tem aquele puxador aonde você pode pôr a toalha sabe ele é assim de puxador invisível então precisava de alguma coisa para colocar a toalha né toalha para secar a mão quando tá cozinhando quando termina de lavar louça enfim só que eu acho que isso daqui não vai durar muito sabe eu achei meio fraco na verdade então toda hora eu enfio a toalha aqui para dentro e eu tenho um outro modelinho de toalha de secar a mão que eu não sei se ele vai dar certo aqui isso daqui não é sujeira tá gente eu acho que de tanto lavar as fitinhas elas soltam tinta na toalha e faz ficar escuro assim ó depois eu vi que tem outros modelos também de enfiar aqui sabe tem uns modelos assim que é de você pôr a toalha mesmo então quando esse daqui perder a pressão que eu eu acho que não vai demorar para perder a pressão aí eu vou trocar então gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado eu vou fazer uma segunda parte porque aqui na minha cozinha tem muitas coisas que eu peguei no recuei se você gostou deixa muito like que ajuda muito ajuda muito mesmo para o youtube entender né que o conteúdo é relevante que você gosta desse tipo de vídeo compartilhe também com outras pessoas né divulga nosso canal para gente crescer e fazer muitos mais vídeos para vocês aqui no japão segue a gente lá no insta tá aparecendo aqui arroba na veralda se você não tá inscrito por favor se inscreva obrigada por ter assistido até aqui te vejo no próximo vídeo enquanto isso fiquem com deus tchau